Abertura quem topa chate fazer a competição de quem é mais bonito vai ser eu não vai chate a lau falaram que é eu lá o cheiro da toda a câmera vai tomar um vídeo o bebê se a dólar chat não mas é para a mulher perguntar para a mulher eu só falaram porque eu empolguei também foi por isso vocês têm que ser mais eu tô sincero você está um minutinho você tá cortando no rosto não mora por isso que eu falei mas essa carne é carinha tem que cortar assim assim também mostra como se faz o belo corte um masterchef corta carne deixa eu pegar aqui o ângulo aqui tá que a luz tá batendo aqui você me autoriza a pegar dois pedaços aqui do outro se joga pai dois dois o almoço aqui é que eu espero o bicho tá cheio aí que tá feio agora chegando pelo mostra lá então você mesmo mas aqui e a gente tá com alguma maldade o melhor pego pego aqui e aí 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 eu faço uma coisa só fazer uma coisa é outra coisa e aí e aí e aí e aí e aí a gente tem uma pesquisa que eu poderia responder será o mesmo pesquisa oli para você para quem está aqui da hora e aí e aí e aí e aí eu quero ver bem É que nós temos uma competição entre a gente De qual é o mais bonito Não? Opa, tudo bem Nós estamos, vamos lá Não, não vai ter uma manhã que eu fiquei até triste Nossa, ficou um vídeo A gente viu que ele fez muito bom Bota lá, minha, bota lá Mó brava ela, mano Sabe o que é fita, Leandro? Vamos pegar o negócio aqui agora Nossa, acabei no Ronis Tira os Ronis Você vai tomar qualquer coisa Ah, tira esse bagulho daqui, esse daí daqui Na coca tá suave Eu não usei antes da live não, cara Isso que pode abrir live, agora a gente vai ficar triste Por que vai ficar triste? Você não quer muito cá Porque não, porque eu comeu Ah, é que minha barriga tá doendo, né? Você não quer se não? Banhão, como eu fico feliz, meu Tu come triste? Palara é um champião É, é champião mesmo isso aí O desafio BK dá um sorriso aí pra nós Caraca Caraca Sei lá, já faz 30 minutos já Pode fechar 30 minutos a frio pra não mandar a parte de dinheiro É, achando que nós é o que Fica estragado, mano Papo é Eu não sou tão feio assim pessoalmente, né? Quase que eu tô tirando por live O que você tá falando, Riano, cara? Você não é feio assim pessoalmente, parece que eu tô tirando por live Não pode, entendeu? O que que você iria tá vendo aí? Mira a cara dele ali Mira a cara dele ali Ô, gente, tá muito ligeiro pra falar com os trocadilhos assim Você gosta da festa aqui, ó Você tá raveiro? Ele ia vir esse rachibico Mira a cara dele ali Ô, filho Agora também vão te zoar no bagunho, entendeu? Você tá muito... Não, não é pra ficar fazer pose de bonitinho não Você é estranho Tem que ir mais de frente Tem que ir mais de frente, gente De frente Pra vocês verem que o cara é meio torto, tá ligado? Não, não é de ladinho Olha lá, quer pelo de ladinho Vocês me acham torto, rapaziada? Agora levanta e deixa eu mostrar a sua caneta Vá pro reto Calma Lindo, meu Deus Ô, Nhan, tem que colocar mais pro outro lado, cara Coloca aí, homem Ai, minha barriga tá doida, você vai quebrar meu celular, velho Olha o Nhan aqui, tio Tem novo? Calma aí O mais bonito é o Nhan, deve ser Aê, amiga Apesar Calma aí, deixa eu virar Eu morrei, cara Eu pareço com você, sabe? Não, nada, eu tenho mesmo mais rapaz Minha barra, você sabe que eu vou te cruzar, óbvio? Deu bom Mostra o BK BK é o mais lindo Valeu, TRK, obrigado Esse BK é o caminhoneiro Olha os caras Por que os caras não chamam de caminhoneiro? Eu não sabia, viado Do nada Deve estar comendo a mãe dele, né? Isso aí Poxa, que isso? Do nada Que cor de cabelo é esse? Então, do Smoke? Então, o meu é meio calvo, entendeu? É o Careca O meu é meio calvo Corte, careca O que é meu corte? Ninguém sabe Belezurinha, você é boludo Belezurinha, belezurinha 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 É um inimigo da régua E qual que é o seu corte aí, ó? O meu corte? É o BK Manho, até calvo Eu sou calvo, velho Você que pensou no carro, né não, BK? É calvo e o cara ainda não tá fazendo pezinho aí, hein? Calvo, eu vou tirar o cara aqui Olha só Tá assim, ó O cabelo tá falando de mim Mas olha como que tá o teu cabelo Não sei se você tá penteado Tá assim, ó Ah, tá penteado, hein, viu? Penteado? Penteado Penteado É, seu penteado Mas você é calvo, cara? Eu sou, eu espero calvo Eu tô também Sabe quem mais tá calvo? Sabe quem mais tá calvo? Já sou calvo Já tem calvo, mano Já sou barata Você fumou quantos baseados hoje? O barco é toda semana, né? Gente, perguntaram quantos baseados você fumou? Nenhum Nenhum hoje, tá de boa? Tô triste quando fumei Ele ligou pra gente e não corre, né? Quem não corre? O Smoke falou que ele foi... Esse Minhause é engraçado O que que é Minhause? Minha casa, não é? Oh, oh Mas show, irmão, vai Ah, tô aprendendo inglês Tô aprendendo inglês Bota Bota A boca desse copo é da grossura da minha perna, velho É a canela É a canela de parte direta aí, velho O copo acho que eu tô muito super Calma aí Vou tirar uma onda aqui, esse garçom Agora que ele chegar aí, você vai ver Obrigado, TRK, amigão O Jorge é largo de RPD Daqui a pouco vai começar Fumar agora, velho? Falaram pra tu fumar agora Eu juro, mano, pareceu aí tardado quando eu tô com vocês Eu só fico dando risada Calma aí Eu não consigo falar, velho Como que eu tô com a dor de dor, já? Mano, calma aí Papo reto, chat Não dá, mano Pra conversar, não dá pra ter um diálogo Eu tô ficando meio barrigudo, mano Não é mentira, não é? Não, não, não Tô ficando meio barrigudo Depois tu vê Depois tu vai amassar Nhoque, nhoque Desafio na live aí, ó Eu mostro que minha barriguinha é sexy Oi, 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 oi Tá correndo? O cara tá feliz Fiz que ele tomou bem, viu? Eu duvido vocês puxarem um parabéns pra gente Bora, puxar uma coisa Bora, bora Sai Parabéns pra você É tudo mentira Não é pro aniversário, não É mentira Que moleque, cara? Que valor desagradável, hein, mano? Cara, não vai ter que escarar, mano Foi bom, cara, não vai ter que escarar, mano Ó, pra mim, esse foi bom Parabéns pra gente, foi bom Foi bom E a pesquisa? E a pesquisa? Obrigado! Brincadeira, quem grita pênis é mais alto! Eu começo, eu começo, eu começo. Eu puxo, mas se não fazer eu não vou fazer mais nada eu começo. Tem que fazer, tem que fazer. Ó, obrigado. Eu vou gritar gol, eu vou gritar gol. Não, eu vou gritar gol. Você não está aparecendo, você não está aparecendo. Não, não, não vou fazer isso não, você é luxo. Fênis Para, para, para Vai, vai, vai Viado, nós moramos aqui, viado A gente pode sair que esse final, semana que vem Não, não tem problema Eles vão entender, ela viu como está filmando Ela está vendo o que está lá, enfim É que pênis comendo Então, eu ia falar outra coisa Fala uma palavra, fala uma palavra Fala uma palavra Mandraka Vai, vai, vai Então vamos fazer o seguinte Cada um fala um nome Fala de graça, fala de graça E aí tem que falar mais alto, pode crer? Vai, eu comendo, Mandraka Aí eu posso falar qualquer outro nome, você Tchau